A Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba apresentou um relatório de ações do mês de fevereiro a abril. Os dados são positivos. Desde 1º de fevereiro até 30 de abril deste ano, foram 394 presos, 32 armas apreendidas, 70 veículos recuperados e mais de 57 mil quilos de drogas apreendidas. O delegado titular da Delegacia Central de Polícia de Votorantim, Oscar Garcia Machado Júnior, comenta que os dados da cidade também são positivos. A gente precisa ressaltar a questão do número de policiais que a gente tem, que não é novidade nenhuma. Inclusive eu cobro aqui o nosso seccional todo dia praticamente, o diretor também sabe disso. A questão do número insuficiente de policiais que nós temos, mas policiais dedicados, policiais competentes, policiais que trabalham, como foi falado aqui, diuturnamente no combate ao crime da cidade, quer dizer, buscando esclarecer o delito e fazendo tudo o possível, fazendo tudo o que pode. Então é de se elogiar o trabalho dos meus policiais lá, dos policiais de Votorantim, que vem dando um resultado satisfatório sim, como eu te falei, levando em consideração a proporção de policiais que nós temos, a insuficiência do número infelizmente. O delegado também comentou sobre o acidente que vem repercutindo em toda a cidade, entre o veículo e o acharrete. A princípio a gente ouviu todos, a gente não pode fazer uma avaliação de imediato, mas foram ouvidos todos, todos os envolvidos aí, a condutora do veículo e os que estavam na charrete, os ocupantes da charrete, e a condutora do veículo alegou que teve um mau súbito, o mau súbito e por isso colidiu na traseira da charrete. E as pessoas que estavam na charrete sofreram lesões corporais, então a gente está tratando como um acidente de trânsito, uma lesão corporal, uma omissão de socorro e uma fuga de local de acidente. E esse inquérito já está praticamente concluído, porque foram todos ouvidos, nós temos as imagens, e agora nós não teve nenhuma, nós não, como que eu posso dizer, não foi registrado, não foi obtido nenhuma informação que levasse a gente a acreditar que tivesse sido um crime proposital, que a condutora da charrete, apesar de, ou o condutor da charrete, a condutora do veículo, apesar de se conhecerem de vista, parece que se conhece, mas não tem envolvimento nenhum. Então a gente está tratando isso como um acidente de trânsito. E já foi concluído, vamos juntar as imagens e vamos encaminhar para a justiça. Kevin Grifo, da Delegacia Seccional, para a TV Votorantim.